Música Se derrubou a vontade de sonhar Te adivinar Isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode se acabar Só te ouçar Isso é o amor O fim com a linda canção Só para relembrar Mulher geral, com você, mulher Isso aí! Vou amar e com você Vamos cantar! Solta a bat cabeça! attache o amor Você tem o amor O seu Deus vai me ensinar O meu Deus sobrar E sentir que a emoção vai apurar Vem, vem, vem se esquentar Vem, vem, vem chegar ao acontecer Viver, sonhar e amar Vem, 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 vem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O seu rosto é nesse mal E o tempo a sobrar E sentir com a emoção A água pelo ar Vem, vem, vem 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 Vem, 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 vem Vem, vem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.